Quer dizer, já tá ao vivo, o povo tá escutando tudo que você tá falando aqui, ó. Já tem mais de 100 pessoas ao vivo aqui. Bom dia, galerinha! Bom dia, Suri! Bom dia, Mari! Bom dia, Rai Lívia Cruz! Bom dia, Fernanda Dutra! Bruna Souza! Bom dia, galerinha! Com canal e sem canal, não é um canal para meninas e laços e ideias, um cheiro! Bom dia, Cacá! Bom dia, Luzirene! Bom dia, o sol já nasceu lá na Fazendinha, na Leidiane, Adriana Godoli del Passo, Andréia Félix, Laura Brito, Ednei de Amorim, Tiene! Beijo, Tiene! Fez muitos lacinhos aí, Tiene! Aproveitou fitas e mais fitas aí para a gente divulgar muito. Mires! Obrigada, Chica! Obrigada, Tiene! Obrigada, obrigada! Gisele Romanelli, Tatiane Gomes, Cristiane Torre, Camila Rodrigues, Edson Pereira, Rita Helena, Edilene Artes e Tiaras, Roberta Torre, já falei! Luzirene Tavares, Marilene Mendes! Cadê Roberta Torre? Deixa eu ver se é a mesma Roberta Torre. É não, eu falei que foi com outra Roberta, não foi com essa Roberta, não. Um cheiro é essa Roberta, tá? Gisele Patilaços, Tempo Chuvoso, aqui tá frio, aqui eu já tirei o casaco, já coloquei o casaco. Enquanto vocês estavam aí, né, vindo do Instagram pra cá, o carro de som já veio sabotar a Júnior, colocou um forró de arromba mesmo aqui. Aí eu só fui, aí quando eu fui dançar com o Júnior, a música acabou. Aí eu falei pra Júnior que eu não sabia dançar forró sem música. Ele me pegou pra dançar forró sem música. Quer dizer que o bicho sabe dançar forró até sem música. Eu tô aqui traumatizada. Eu tô traumatizada. Eu tô traumatizada. Eu tô traumatizada. Júnior, eu tô traumatizada, neném. Vocês quase pegam ao vivo. Eu tô falando sério. Aí eu falei assim, Júnior, bora dançar o forró aqui antes de começar a live? Porque aí eu já falo pras meninas que vocês sabem dançar forró. A gente já, né, acaba com isso logo. Aí a música acabou, o carro de som saiu, foi embora, ficou sem música. E ele disse, não, bora dançar sem música mesmo. Gente, eu não sei dançar forró sem música, não. O bicho é tão bom que dança forró sem música. Eu passei 20 anos enganada com esse homem. Jesus amado, tô traumatizada. Sem comentários. Um minuto de silêncio. Enquanto eu arrumo minha mesa. Um minuto de silêncio. 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 Já passou um minuto de silêncio? Acabou Bom dia, Chico É bom saber que é dançar até sem música Manda um beijo Pois é, minha filha Pois é Vocês estão sabendo de nada Estou falando para vocês Esse homem Sei não Parar de fazer propaganda do meu Né não? Bom dia, Darly Bom dia Olha, quando fala assim Mari Lúcia Não é um nome forte Mari Lúcia Mari Lúcia Mari Lúcia A pessoa chega e gela Oi Neném Oi Bora lá Meus corações Deixa os coraçõezinhos Aonde? Aqui Então vamos lá Chica, porque a sua mesa só anda bagunçada Porque eu só ando trabalhando, neném Eu vivo de produção É muita produção É muito, 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 muito mesmo Tá? Tudo produzido pelas minhas mãozinhas Então não tem ninguém me ajudando Não tem ninguém aqui pra tá Então eu tenho que lavar, passar, cozinhar, mentira Júnior tá me ajudando um pouquinho aí Aline também E a gente vai dividindo as tarefas da casa Mas aí a gente vai Levando a vida Euda Macedo Então Aí a gente vai A família contribui bastante Graças a Deus aqui Cada um tem suas obrigações Até Manu e Sofia Cada um ajuda como pode Aqui em casa Todo mundo Júnior, Aline, Sofia, Manuela Todo mundo é educado A contribuir Com os afazeres de casa Por isso que dá certo assim Ai meu pai do céu Então bora lá Chica, fala da Mega pra nós Eu vou fazer uma live Especial pra isso Eu só tô tomando fôlego Pra não chorar muito Porque senão eu choro Se eu começar a falar Da Mega Artesanal Muito aqui Vai ser um chororô Danado A tortela Tá? E eu não estou preparada Emocionalmente ainda Pra falar Em dar detalhes da Mega Artesanal Não é não Sinara Falando em Sinara Eu quero mandar um beijo Mega especial Pra Laceira Sapeca Tá? O grupo lá do WhatsApp O grupo das meninas Maiores de 18 anos Tá? Deixar bem claro isso Laceira Sapeca Quero mandar um beijo Também pro grupo Da Kátia Dourado Tá? Lacinhos da Dudadá Um cheiro Kátia Obrigada 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 Tá? Pela parceria de sempre Pelo carinho Tá? Muito, muito, muito Muito obrigada mesmo Então aqui A mesinha já tá Mais ou menos organizadinha Meus materiaizinhos Estão arrumadinhos aqui Esse aqui era Ó Um O lacinho Tamara Que eu fui Ensinar pra uma menina Lá no Instagram Que eu fiquei devendo pra ela Muitos e muitos anos atrás Tá? Aqui a agulha Que sempre some Deixa ela aqui E aqui Vamos catar Esses alfinetes Que derramou aqui ontem Acorda pra vida Mais um dia Que acaba E alguma coisa Aqui dentro Ainda não terminou Pode ser um pensamento De mudar de vida Ou então Cada dia que se passa Mais difícil vai ficando Todo dia Um leão Você tem que derrubar Vai ficando tudo igual Trabalhando Sem ideal Às vezes você pensa Que virou um animal Prontinho Calma aí Calma Pra quem chegou agora E tá achando a live Chata Porque eu tô catando Alfinete Arrumando minha mesa É a vida É a realidade Do ateliê da Chica Chicó Pronto Aprenderam como é que Arrumar mesa Gostaram? Então bora lá Ainda tem mais coisinhas Aqui Ladinho Botãozinho do San João Bora tomar café sim Cadê o café? Manda aí que nós tomamos A pistola já tá quente Pistola ligada Mesinha Uhul Quase derramei o café Mesinha arrumadinha Então vamos lá Para as novidades De hoje Não é não? Janaína Massarali Beijo Janaína Beijo Janaína Massarali Janaína Massarali É a menina do batom Que mandou aquele batom Daquela marca Raco? Não Não sei Mandou um batom Delicioso pra mim Maravilhoso Obrigada Janaína Massarali Vamos lá gente Vamos lá A onda agora Qual é a onda agora? Tá? Qual é a onda? Eu adoro Isso Ritalina Ritalina trabalhada Meu Deus Tô com medo de Ritalina Tô com medo Ritalina tô com medo Oi Sara Nogueira Oi Railene A Railene é só falando De Railanda Então vamos lá Sem mais dela Eu adoro Chica Manda beijo pra mim Aqui em Nova Iguaçu Rio de Janeiro Bárbara Beijo Que chique Artesanatos Beijos Chica Trabalho com laços E gravatas E bandanas Para pets Olha que legal A onda agora É andar de buzul Eu pensei isso Lua Mas a onda agora Qual é a onda? A onda agora É andar de buzul Também Tá? Mas a onda agora É animal print Tá? Então vamos lá Chica Qual é a onda? Qual é a moda agora? A moda agora Pro inverno Passa as noites frias Frias É Oi Leiliane Vieira Eu não falei com tu não Leiliane Eu falei com quem? Eu não falei com Leiliane não? Beijo pra Samuel Neto da Enilza Pera aí gente Que eu mando beijo pra vocês Daqui a pouquinho Se não eu perco meu raciocínio Eu sei que vocês querem beijos Eu sei que vocês estão ao vivo E a cores E merecem muitos beijinhos Muitos cheirinhos Tá? Porque vocês são lindas São maravilhosas Vocês são lindas Vocês são gostosas Mas Vamos lá Railane Pera aí Deixa eu ler esse comentário aqui De Railane Railane Almeida Não se preocupe Todo mundo também Faz o trocadilho Tadinha Buzul é ônibus Tá? Oi colorindo com fitas Mas é assim Bem-vinda ao canal da Chica Railane Railane não Desculpa É Raelle É Raelle Railane Não sei Ai Ai meu Deus Bora lá Oi Pri Pri Galinha também foi chegando por aí Ai um É Annelise Annelise Vó de Samuel Beijo Samuel Então vamos lá Vamos que vamos Tá? Então Qual é a onda agora? A onda é andar de buzu Não A onda é andar de Uber Quem pode anda de Uber Quem não pode anda de buzu Ou anda a pé De SP2 De bicicleta O importante é andar O importante é não ficar parado Né não? Então Saia do lugar Movimente-se A oportunidade só aparece Pra quem tá em movimento Eita que eu tô filosofando bonito Desde ontem Então bora lá É o café Deixa eu tomar mais café aqui De jegue De jegue Então bora lá A onda são apliques Muitos apliques Apliques a tortela Apliques de todas as cores Sabores Tamanhos Apliques de resina Apliques emborrachado Apliques de apliques Apliques de De tudo Apliques de versus apliques Você vai fazer apliques Você vai Pega um coração Eu vi gente Ó as meninas aí Que trabalham com costura Leia Quem mais aí Que trabalha com costura Deixa eu ver Leia Oliveira costura Não sei mais Quem é que costura Mas se não tiver Máquina de costura Costura a mão Mas eu vi lá no Pinterest Um coraçãozinho Desse aqui Tá De tecido Fofinho O que a pessoa fez É tipo cheio Você lembra aqueles coraçãozinhos Que a gente faz chaveiro Pois é A pessoa fez um coraçãozinho Tá Numa fita Brilhosa Não sei qual era a fita Mas dava pra ver Que foi costurado E ela recortou Com a própria tesoura E virou um coraçãozinho Cheinho Um coraçãozinho Cheinho E ela foi Colocou Acho que foi uma boquinha Acho que era jeans Mas era um jeans fino Tipo Hum Não sei o nome Tá Então ela pegou Fica a dica aí Pra quem tem Quem tem máquina de costura Você vai desenhar O coraçãozinho No tecido Vai vir com cheio Um acrilão Alguma coisa Colocar por dentro Colocar outra parte Por baixo Assim E aí vai ficar O bichinho cheio Tá Ó Aí você vai Passar a costura Em forma de coração Aí você vem Recorta Coloca um apliquezinho Aí já vira Um Já vira um apliquezinho O pessoal gosta De fazer muito Pra fazer chaveirinho De feltro Essas coisas assim Tá E era só a costura Não tinha destraz em volta Não tinha nada Nada Só ficava aquele Pés pontado Tipo Tipo essa fita Pés pontada Aqui ó Tá Ó Oi Janete Beijo Janete Ó Tem recebidos Da Janete Aqui viu gente Eu vou tá abrindo Aqui com apliques Loucura Loucura Entendeu Quando eu for abrir Aqui os recebidos Da Janete Eu vou avisar vocês Pra deixar o remédio Controlado em dia Tá Vocês tomaram Pelo menos Meia hora antes Tá O remédio controlado De vocês Pra não perder As estruturas Pra ninguém aí Perder O Ficar abalado Emocionalmente Não sair gritando Não sair arrancando Os cabelos Porque Vai ser loucura Da loucura Da loucura louca Entendeu Então fiquem ligadinhas aí Pode deixar Que eu vou avisar antes Tá Porque Vocês tem que tomar O remedinho de vocês Porque senão a gente pira Vai ficar todo mundo Piradinho aqui Porque o negócio Tô falando Né não Janete Sistema é bruto Eta lelê Então lá Falei só pros apliques Tá Então vai tentar Em alta mesmo Aplique Volta as aulas agora Mês de julho Tá Vai ter volta as aulas Então aí ó Apostem nos apliques Tá O que mais Chica O que que tem mais de novidade As pulseiras Gente Eu estou vendendo Muita pulseira Eu não estou dando conta Tá De produzir A quantidade de pulseiras Que o pessoal Está querendo Muitas pulseiras Muitas pulseiras Muitas pulseiras Com apliques Tá Muitas pulseiras Com apliques Então aqui O pessoal Todas O pessoal Quer que eu coloque Tassel Esse tasselzinho Aqui tá fazendo O maior sucesso O pompomzinho Pendurado Tá fazendo O maior sucesso Ó Lina Maria Mesquita Morales Lina Acorda pra vida Lina 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 Maria Lina Mesquita Falei seu nome Desculpa Foi mal Da próxima vez Piora Agora que eu falei Vou ficar um ano Sem falar Né não Rita Rosa Do girassol Desculpa Lina É assim mesmo Tá Ainda bem que você me entende Me ama de todo jeito Né não É persistente Ó Aí tá aqui O aplique de biscuit Tá Tem os resinados Também Que eu tô colocando No bichinho Pra pendurar A Clarice Já mandei a Clarice Fazer os pequenininhos Tá Ó Então tá aqui Bem lindo Tá vendo Ó Então Eita O que você tá fazendo aqui Osada Então aqui Muitas pulseiras Tem mais pulseiras aqui Mais pulseiras Onde é que tem mais pulseiras aqui São muitas pulseiras Eita O mundo acaba E a pulseira fica Ó Tá vendo São várias pulseirinhas Com tassel Gente Esse tassel Tá fazendo o maior sucesso aqui Se não tiver no kit Um tassel Não Ó Esses tassel aqui São da Arte Punto Tá A Lu Nóbrega Tem pra vender Esses tassel Ó Quem quiser adquirir Os tassel Só entrar aí Na descrição Do vídeo Tá Que tem o link Da Lu A Lu Tá viajando Sexta-feira Então se você quer receber O seu tassel O seu acessório aí Até sexta-feira Entre em contato com ela Porque ela vai dançar forró Só Depois do São João Ó Então tá aqui Esses aqui É da Infinita Usina da Arte Eu tenho recebido também Da Infinita Usina da Arte Pra abrir E vocês vão ter que tomar Remédio também Neném Tá Ó Tá vendo Aqui já tenho A minha loga Ó Então Mayara Veja com a Lu Veja com a Lu aí Que ela tem um precinho Bem legal Tá E outra coisa gente Vocês também podem fazer O tassel Lá no canal da Gracinha Ela ensina você Fazer o tassel Com fita de cetim E você pode fazer o tassel Também com aquela linha De bordar Tá Não invente Desculpa Neném Para de dar desculpa Para Acorda pra vida Tá E para de dar desculpa Tá E arregaça as mangas E vamos que vamos E olha Essa daqui Com a fitinha Ó Tá vendo Olha com lacinho Lindo 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 Ó pra isso aqui Ó Como ficou lindo Olha ele aqui atrás O acabamento perfeito Lindo Maravilhoso Você é bonito Você é gostoso Tá Ó Tá vendo Ó pra isso aqui Lindo 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 Então Sai daqui agora Então vamos lá E todos Esse aqui é canequinha Tá As meninas ficam muito na dúvida Chica Que é isso aqui Isso aqui é uma caneca Tá Essa daqui foi da Patrícia Ida Que me mandou Tá Eu comprei com a Patrícia Ida A Lu também tem Tá Vai lá no canal da Patrícia Ah deixa eu mostrar Isso do coelhinho aqui Que é a lista No País das Maravilhas Ó que lindo Esse aqui Esse aplique mesmo Que é da Janete Da Chuchu Belas Fitas Ó Olha como tá Bem lindinho Tá Vamos lá O que que tem mais Animal Print Muito Animal Print Como eu já falei pra vocês Muito Animal Print 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 Isso aqui não é Animal Print não Sabe É pra lá É Print Bastante Animal Print Aqui é só um pouquinho Tá chegando Não tem nome não Vai ter nome ainda Não tem ele no canal não Ô canal para meninas Manda pra alguém em São Paulo Que o pessoal leva lá pra Mega Que o pessoal leva lá pra Mega pra mim Moço Tem nada não Manda lá pra São Paulo Manda pra alguém pra São Paulo Manda pra Patricida Manda pra Janete Pra Chuchu Belas Fitas Que a gente vai se encontrar lá na Mega Mas guarda aí Não joga fora não Guarda pra Chica Chicó Quando for em Agosto A gente se encontra na Mega Entendeu E aí tu me entrega pessoalmente Oxe Pode levar café Tá Café Cuscuz Um bolinho Tá Qualquer coisa nós tá aceitando Nós não tem Nós não tem Cerimônia nenhuma não Tá Agora eu vou mostrar pra vocês Os apliques Tá Os apliques da Clarice Vamos lá Ah Então tá aqui Esses aqui são os resinados Os apliques resinados Que tá muito em alta Tá Esses aqui são alguns modelinhos Que a Clarice tem Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Qual é a novidade Tá Ó Ah que você fala É Pera aí Pera aí Que tem Pera aí Pera aí Maria Socorro Você que falou que não gosta Eu falei que eu não gosto Eu não gosto de que? De café? Eu sou apaixonada por café Eu não gosto de que gente? Pera aí Que eu não consigo prestar atenção não Então aqui Tem os apliques Tá A coleção da Moranguinho Eu ainda não postei Que vai ser volta às aulas Tá Mas fica a dica aqui E aqui gente É os apliques da LOL Animal Print Tá faltando mais LOL aqui Cadê o restante? Olha meu Deus Pegaram os apliques Tá faltando uma recada de apliques aqui Jesus amado Não era um treinão Eita Lele Sumiu Desculpa Clarice Tem problema nenhum não Mas tá faltando aqui Depois a gente vê Esse cachorrinho Tá morrendo Não achei não Tá Voltei Mas não Era o outro Que tava aqui por baixo Clarice Tinha outro aqui Que eu tinha separado Pra mostrar pras meninas Foi mal Eu não sei onde é que eu coloquei não Mas tinha outro aqui gente Mas vamos lá Tá Eu fico devendo pra vocês Vai ter mais aí Tem mais pedido Tem uns pequenininhos Os pingentinhos Que a Clarice Tá mandando pra mim Mas aqui é só pra vocês Terem uma ideia Do que vai ser legal Agora Que é a união Do animal print Com a LOL Tá Então o que é que acontece As menininhas Tipo assim O laço Não tem nada no laço O laço tá lá Não quer vender Tá lá o lacinho Esmilinguidinho Sem vender Sem nada O que que você faz Você pega uma LOL Tá com a LOL aqui em cima Pronto Na hora vende Já era Vendeu Na hora mesmo Tá Ó Você pega essa LOLzinha aqui Tá Você pega essa bichinha aqui Você pega Fura Ó Pega a pulseirinha aqui Faz um furinho aqui Com a agulha Coloca uma argolinha Você pendura aqui Gente Olha Já é um pingentinho De pulseirinha Tá Ó Bem assim mesmo E a Clarice Ela tá desenvolvendo Um menorzinho Especialmente Pra você fazer É Pingentinho Tá Pra colocar Nas suas pulseiras Combinando Tá Ó Combinando com Combinando com o lacinho E é impressionante Gente É impressionante mesmo Vocês podem Eu fiz aqui Ao vivo e acordo com vocês Um lacinho Que não tava vendendo Bem grandão Eu peguei a LOL Coloquei a LOL No meio do laço Cadê o laço? O laço já vendeu Já era Já foi Entendeu? Então assim É um chama A menina não vai enxergar A cor da fita Não vai enxergar Que modelo de laço Ela só vai enxergar A LOL Ela só vai enxergar A LOL E acabou Já era Entendeu? Então assim Eu peguei Combinei com a Clarice E aí a gente desenvolveu A LOL Animal Print Então assim O que ela conseguiu De LOL Com o animalzinho print Ó Essa daqui Vai ser a Gloseima Tá? Essa daqui Eu vou pegar Aquelas estampas Que tem de Ai meu Deus do céu Cadê uma aqui? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Com qual que eu vou usar Essa LOLzinha aqui Ó Essa LOLzinha Eu vou usar Com duas estampas De fita Tá? Ué Cadê a estampa? Que é a do autismo E essa daqui Ó Essa aqui Da Bela Fita Tá vendo? Ó Que eu vou usar Com essa daqui Olha que linda Combinação Ó Ó Aí se você tiver Assim E com A da Deixa eu pegar Ela aqui E com essa aqui Ó Olha que linda Olha gente Que perfeito Então essa aqui Eu já quero ajudar Na divulgação Tá? Da conscientização Do autismo Então aqui Eu já vou estar usando Pra divulgar também Que eu quero Realmente Espalhar Aí Prontinho Tá? Aí Agora eu vou mostrar Essa outra aqui Ó Essa daqui Ela também É animal print Olha que legal Deixa eu ver Se dá pra Ó Tá vendo? Aí a gente já Vai combinar Com rosa E com esse bichinho aqui Lá o animal print Tá? Na descrição do vídeo Tá o contato da Clarice Tá o link direto Do whatsapp dela Tá? Pra vocês entrarem em contato Lembrando que a menorzinha Gente Ela é mais cara Do que a Ó Ó Ó Olha pra essa daqui Também animal print Tá? E se você tiver Alguma imagem Que vocês queiram Que ela Use A foto De uma criança De uma criança Não, né gente? De um filho de vocês De um cliente Com autorização Pelo amor de Deus Vai pegar a foto Do filho dos outros Aí E imprimir não Tá? Ó Ó Essa aqui também É animal print Tá vendo? Então a coleção LOL animal print E a coleção LOL Gloseimas Que a gente vai procurar Mais LOL gloseima Pra gente também Tá usando aí Com essa Com esses Com esses Coisas Tema de De gostosura E travessura De não sei o que lá Não sei o que lá Né? E aí Ó Tá vendo? Ó E essa daqui Que é a LOL unicórnio Vocês conseguem ver Ela colocou glitter Nessa daqui Ó Tá vendo? Essa daqui É um tamanho maior Ó Ó a diferença Essa daqui Ela colocou glitter Tá vendo que tá toda Glitterizada Ó Com glitter Mais caro Tá? Se você Ah, eu quero com glitter Com glitter é mais caro Ó Tá vendo? Então tá aqui Tá? Por enquanto É só isso mesmo Tá? Eu espero ter contribuído Aí com vocês Na descrição do vídeo Tem um contato Da Clarice Tá? Tem o lacinho Dinda também Que eu mostrei aqui Tá? Que é esses aqui Que eu tô fazendo Então deixei o link Do lacinho Dinda Pra quem quiser Reproduzir o lacinho Tá? E quem perguntou Sobre esse lacinho Que eu não sei Se foi esse daqui Ó Quem quer um abraço Oi Marina A diferença de valor É muito pouco Tá? A linha que eu uso Essa linha aqui É linha É linha de nylon Linha de nylon 40 100% poliamida Aqui Deixa eu ver se vocês Conseguem aqui Ó Eu comprei lá Em Dona e Holanda Tem um vídeo aqui Da loja de Dona e Holanda Uma das lojas Mais antigas Aqui da cidade Mais de 90 anos Tem a loja Ó Então tá aqui Esse lacinho aqui Eu não sei o nome Desse lacinho não Gente Eu não tenho ideia Do nome desse lacinho Tá? Mas se vocês quiserem Eu posso entrar ao vivo Eu encerro a live Entrar ao vivo E a gente faz ele Vocês querem? Querem aprender? Eu tenho encomenda dele Eu acordei já Com a encomenda dele No pazinho A pessoa quer outro Desse aqui Eu quero dois Eu quero um do lado Eu quero o do outro Ó Eu vou fazer outro Daqui a pouquinho Pra Junho levar Aí eu posso Tá explicando pra vocês Aí quem quiser Vocês vão pegar A fita número 9 Tá? Lá só furou Adorei Lá só furou Parece um barquinho Né? Parece um barquinho Lacinho Aí Ela quer outro Dessa cor E quer um É verde Eu vou olhar aqui Eu vou olhar a cor Que ela quer E a gente vem Pra gente tá fazendo Ó Tá vendo? Então aqui ó Você vai pegar Um pedaço Com 30 centímetros Um pedaço Com 33 centímetros Tá? Um pedaço Com 23 E outro Com 25 Anotar aí Tá? Ó Ó Então tá aqui ó 30 33 23 E 25 Tá? Corre lá Tá? Ó Tá vendo? E aí a gente volta Daqui a pouquinho Pra gente tá fazendo ele Beleza? Marina Legal Um lacinho Chim Fura e fura Não entendi Não Ó Ó Ó Jesus Então vamos lá Aí tem esse aqui também ó Tá vendo? Aí tem esse daqui também Ó Tá bom? Tá bom? Vamos que vamos Vamos encerrar a live Voltar daqui a pouquinho Enquanto só eu como um bichinho ali Um bichinho não Deus me livre Não Eu vou comer alguma coisa Eu vou comer alguma coisa rapidinho Eu já vou deixar a live programada Tá? Eu gostei Laço Tulipa Eu vou colocar Laço Tulipa Eu gostei Eu vou colocar Laço Tulipa Eu gostei do nome Lu, não fica com raiva não Mas Laço Tulipa Que parece uma tulipa mesmo Parece a florzinha de Jorge Tadeu Cadê? Cadê Timóteo? Timóteo? Simone? Mas parece a florzinha de Jorge Tadeu, gente Eu gostei Laço Tulipa Né? Tá bem bonitinho Ó Se fosse branquinho aqui Colocava um pistilhozinho aqui Virava a florzinha de Jorge Tadeu Tá? Ó Tá vendo? Parece um barquinho, né? Laço barquinho Alguma coisa assim Ó Beijo Tila Mãos Arteiras Beijo pra sua mãe Ana Dona Ana Um cheiro pra tu Tá? Cuida bem dela Então Vamos saindo Eu vou encerrando a live por aqui Eu vou comer Alguma coisa Tá? Não vou comer nenhum bicho não Pelo amor de Deus Quer dizer Laço o canor Vai lá Lu Eu sei Lu Um cheiro Lu Obrigada, tá? Ó E Lu vai sair Se alguém chamar a Lu nesse momento Tenha paciência Espera, tá? Que ela tá cuidando da vida Depois ela volta pra atender vocês, tá? Então mais tarde Né? Não divertidamente Tente Tente Lárquim Tenta Tá?